E aí, para aqui, acompanhada, 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 faça um jornal aqui, faça um jornal aqui, por favor. E aí, para aqui, acompanhada, faça um jornal aqui, para aqui, acompanhada, faça um jornal aqui, faça um jornal! Comparada! Comparada! Superci! Jair Murad! Comparada! Vai abrir o circo aqui, por favor! Comparada na militância, por favor! Vai abrir o circo aqui, pessoal! Pessoal da militância! Comparada na militância! Comparada na militância, eu sou! Comparada! Comparada! Pessoal da militância! Pessoal! Comparada na militância! Vamos fazer o contrato aqui, todos os caminhões de sol! Vamos fazer o isolamento! Vamos dar o braço! Comparada! Não vamos cair em provocação! Nosso lado está ali na Avenida Paulista! Comparada! Comparada! Vai sair do campeão de sol na mesma, por favor! Comparada! Todo mundo tem o braço, Comparada! Vamos cair em provocação! Sem provocação! Comparada! Comparada! Abaça a reportagem, por favor! Arraba! Abaça a reportagem! Vamos cair no campeão de sol na mesma, por favor! Nós não vamos! Nós não vamos cair em provocação! A imprensa, por favor! Pessoal! Não entra na pina da imprensa! Não entra na pina da imprensa, pessoal! Não entra na pina da imprensa! Vamos aqui! Vamos aqui, aqui o sul! Pessoal! Vamos aqui, aqui! Vamos abrindo! Vai tudo! Comparada! Vamos abrindo, por favor! Vamos abrindo, por favor! Vamos abrindo, por favor! A polícia tem que tornar provocação Não vamos cair na provocação deles Aqui tem jovens, mulheres e homens trabalhadores Está lá, o rapaz está vendo Ele é ali, está ali Vamos lá, soldado, cavo, terceiro sargento, segundo sargento Primeiro sargento, subterente Quem é que pode controlar os provocadores aqui? Porque aqui é uma manifestação pacífica Nós estamos aqui com atividades culturais As pessoas aqui O rapaz está vendo, jogamos vales E o operador se vestido, desnecessariamente Para conquistar a certeza Pensa a eles Pensa a eles Nós estamos retornando errado Pensa a eles Eles sempre vão vestir Os não de volta